oi tudo bem tudo bem com vocês então hoje eu vou fazer essa gatinha tá bom vocês podem estar usando para fazer chapeuzinho para boneca eu acho que ficaria legal tá que ela tem uma abertura aqui ó tá de 8 centímetros ok de uma ponta a outra pode fazer também é como moedeiro se coloca um zíper aqui tá usando como moedeiro ou como bolsinha para criança vocês colocam zíper aqui tá e alcinha se pode colocar aqui na lateral ou aqui em cima na orelhinha tá bom então aqui eu vou estar utilizando essa lã tá essa lã que ela vai com agulha número 3 milímetros tá que é número 5 e eu vou estar utilizando essa de número 8 de 5 milímetros tá bom um restinho de lã preta para fazer o a carinha do gatinho uma fitinha se vocês quiserem é opcional e uma agulha para fazer os arrematos então aqui para começar eu vou dar uma volta duas voltas fazendo o laço mágico tá introduzir minha agulha aqui pega uma laçadinha e puxo e faço uma correntinha ok então aqui dentro dessa argolinha eu vou fazer um ponto baixo aqui dois três e quatro quatro pontos baixos tá então aqui eu puxo essa cordinha um pouquinho só tá ó essa que está se mexendo tá então vou puxar aqui ok aí você puxa com cuidado tá bom agora puxa aqui novamente ó a laçadinha aí puxa bem ok então aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo tá no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui então eu vou contar aqui ó uma duas três quatro então aqui é a primeira eu vou pegar aqui a laçadinha tá as duas de preferência ok e fecha aqui com um ponto baixíssimo tá bom vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo mais um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo então nessa carreira então nessa carreira olha só ficou com um dois três quatro cinco e seis tá então aqui é o primeiro aqui eu vou fazer assim ó pra facilitar pra mim tá então aqui eu pego a laçadinha e pego aqui ó no primeiro ok e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo e ele vai ficar assim ó tá vendo enroladinho aí você vira de volta assim tá pra continuar então aqui eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar tá um ponto baixo e novamente aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um aumento fazendo dois pontos baixos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui eu fiquei com um dois três quatro cinco seis sete oito tá então aqui é o primeiro ó ok eu vou fazer assim sempre tá colocando agulha aqui ó pra ajudar pra fechar aqui ó tá então aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo ok uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo no mesmo lugar mais um ponto baixo então aqui eu fiz um aumento então aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte eu faço um aumento dois pontos baixos no mesmo lugar e aqui olha só ficou três ó um dois três certinho tá bom então aqui vou fazer um ponto baixo baixo pra cada ponto ok ok então nessa carreira ficou com um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez então aqui ó é o primeiro tá aí eu venho aqui ok ok e fecho com um ponto baixíssimo tá bom aqui eu vou puxar e vou arrematar tá então aqui fica sendo a primeira orelhinha tá então aqui é só esconder esse fio aqui ó então aqui eu fiz a outra orelhinha exatamente igual tá então agora vou fazer assim ó uma correntinha duas correntinhas vou pegar essa outra orelhinha bem aqui onde eu iniciei ó tá bem aqui ó tá vendo que tem um aqui tem a emenda bem aqui ó ok aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo tá assim agora eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo novamente mais um ponto baixo então aqui já fiz um aumento aqui no seguinte um ponto baixo sozinho aqui no seguinte um ponto baixo sozinho aqui no seguinte um ponto baixo um aumento então é dessa forma que eu vou trabalhar tá eu faço um aumento no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um aumento dois pontos baixos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto baixo sozinho aqui no seguinte um ponto baixo sozinho tá e aqui no seguinte um ponto baixo sozinho tá e aqui no seguinte eu faço um aumento aqui ó ok essa linha depois você vai arrematar lá no último tá bom então então aqui tem as correntinha tá então agora eu vou trabalhar nela então agora eu vou trabalhar nela aqui ó vou pegar na correntinha aqui e vou fazer um ponto baixo vou vir aqui no seguinte vou vir aqui no seguinte na correntinha seguinte aqui tá e aqui eu faço um ponto baixo ok então aqui ó aqui é o último pontinho onde está emendado tá aqui eu vou fazer um aumento ok ok dois pontos baixos no mesmo lugar então agora eu continuo aqui um ponto baixo sozinho no seguinte um ponto baixo sozinho aqui eu faço um aumento no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um aumento no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um ponto baixo sozinho e aqui no seguinte um aumento um aumento no seguinte um aumento no seguinte um aumento no seguinte um ponto baixo sozinho e aqui no primeiro ponto um ponto baixo sozinho ok então agora eu não vou fazer mais aumentos tá e vou trabalhar circular tá eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto então aqui estou fazendo a sexta carreira tá eu vou fazer da carreira número 6 que é essa até a número 12 tá bom sempre assim fazendo um ponto baixo para cada ponto ok aqui no último ponto você coloca o marcador pra facilitar pra você e você não se perder tá e acabar comendo ponto também aqui eu tenho que ficar com 32 pontos baixos tá bom então aqui eu já fiz as 12 carreiras tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 e 12 então agora eu vou seguir fazendo assim ó fiz aqui uma correntinha tá então aqui ó nesse mesmo lugar puxa uma laçadinha aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato então faço uma diminuição aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte eu puxo uma sadinha aqui no seguinte puxa uma sadinha e faço uma diminuição então agora é só repetir no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte uma diminuição ok até o final então agora eu vou fazer assim ó uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo no seguinte dois no seguinte três quatro e cinco tá então aqui no seguinte eu puxo uma laçadinha aqui no seguinte puxa uma laçadinha e faço uma diminuição aqui no seguinte um dois três quatro cinco cinco seis seis oito nove nove dez então aqui no seguinte puxo uma laçadinha aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato fazendo uma diminuição e aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo um dois três 3 4 e aqui no último faço mais um ponto baixo ok aqui eu pego e fecho com um ponto baixíssimo ok faço uma correntinha e corta o meu fio